Boa noite. Primeiro foi o anúncio do fechamento da Ford em Camarçari. Depois veio a venda da refinaria Landufo Alves, em Madre de Deus, pela Petrobras. A indústria baiana vem registrando perdas consecutivas desde o início da pandemia e no mês de abril teve a queda mais acentuada no Brasil. A indústria baiana teve o pior desempenho do país em abril, quando registrou uma queda de 10% em comparação ao mesmo período do ano passado. E o resultado foi ainda pior em relação a março deste ano, quando recuou 12%. A gente tem mais ou menos um quinto da receita industrial da Bahia vem do setor de derivados de petróleo e combustíveis. Então, quando esse setor vai bem, ótimo. Quando ele não vai bem, a indústria como um todo tem resultados ruins, foi o que aconteceu em abril. No setor industrial da Bahia, a maior preocupação vem da área petroquímica. A queda de 63% na produção de derivados de petróleo foi o que mais influenciou no recuo da produção industrial baiana. A venda da refinaria Landufo Alves, aprovada em março deste ano, trouxe ainda mais incertezas para 900 trabalhadores. Sou empregado da Petrobras R. Lã, já de alguns anos, e o que venho sentindo hoje é medo, tensão, angústia, incerteza do que vai acontecer, não só com nós, empregados próprios, mas também com os empregados contratados. Hoje pela manhã, 700 trabalhadores, demitidos agora em junho por uma empresa que presta serviço à refinaria, fecharam o acesso à Rilã. Eles protestaram pelo atraso no pagamento do salário de maio e da rescisão. Para o sindicato dos petroleiros, esse é só o início do impacto na economia com a venda da refinaria. Com a saída da maioria dos trabalhadores da Petrobras, o Estado da Bahia perde uma massa salarial mensal que é injetada na nossa economia muito grande, em função dos salários e benefícios que são praticados pela Petrobras, que não acreditamos que serão os mesmos praticados pela Mumandala. Então, isso já será de partida um impacto. Acreditamos também que deverá sim ocorrer uma redução do número de vagas e postos de trabalho. O fechamento da Ford em Camaçari também vem provocando forte impacto no desempenho da indústria baiana e no desemprego. Até o final de junho, Clayton recebe o último pagamento da Ford, prazo final para a indenização dos 6 mil trabalhadores. Na casa dele, a preocupação com o futuro é dobrada. Clayton e a mulher trabalharam mais de 15 anos na indústria. Realmente foi um baque muito grande, como eu soubemos, tive essa notícia do encerramento da empresa aqui no Brasil. E agora nós estamos, nesse período eu fiz dois cursos, fiz logística, fiz também curso de jornalismo, ela também fez o curso de química, mas só que nós nunca entramos no mercado de trabalho. O dinheiro do acordo com a Ford significa uma injeção na economia de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Agora o sindicato busca acordo com a mesma indenização para outros mil trabalhadores das 5 empresas de autopeças no entorno do complexo, além da reinserção no mercado de trabalho. A ideia é fazer um banco de dados para cadastrar esses funcionários, esses ex-funcionários que vão se tornar, eu também sou um deles, que também sou funcionário do complexo, com o objetivo de tentar remanejar esses trabalhadores, esses profissionais, para outras áreas e até mesmo, se eles já têm formação em alguma área específica, poder também fazer esse cadastro e ter esse remanejamento. Apesar do momento ruim, o superintendente da Federação das Indústrias da Bahia aposta em retomada do crescimento ainda este ano. Se espera que novos investimentos venham e a gente tenha, não ainda a partir de maio, mas nos próximos meses, uma recuperação. Essa recuperação, por si só, vai gerar bons indicadores para a Bahia como um todo. Em nota, a Petrobras diz que não interfere nas relações entre as empresas contratadas, seus trabalhadores e sindicatos, e que a responsabilidade do repasse dos pagamentos referentes aos contratados é da Epo Engenharia. Nossa produção não conseguiu contato com a empresa.